O inimigo tenta laços e embaraços Pra me envergonhar, mas não vai Porque eu não estou sozinho nessa guerra Está comigo o braço forte do Senhor Aquele que acalma o vento Aquele que aquieta o mar Que tira a força do fogo E faz o leão jejuar O Deus que derruba as muralhas Na estéreo faz mãe de filhos É o mesmo que pra dar do ar Não tema, sou contigo Deus já tem O caminho aberto pelas águas Vai sofrer Muitas fontes em meio ao deserto Haverá Nuvens que trazem chuvas diversas Ouço a voz Deus te dá escape e livramento O inimigo tenta laços e embaraços Pra me envergonhar, mas não vai Porque eu não estou sozinho nessa guerra Está comigo o braço forte do Senhor Aquele que acalma o vento Aquele que aquieta o mar Que tira a força do fogo E faz o leão jejuar O Deus que derruba as muralhas Na estéreo faz mãe de filhos É o mesmo que pra dar do alto Não tema, sou contigo Deus já tem O caminho aberto pelas águas Deus já tem O caminho aberto pelas águas Deus já tem O caminho aberto pelas águas Vá sofrer muitas fontes em meio ao deserto Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos Por sua voz Deus te dá escape e livramento Sentido por Fábio